Gente, olha só o relato desse Rádio Amador nessa reportagem rara e super antiga, onde ele diz que conseguiu ajudar a salvar mais de 40 pessoas de um avião que tinha caído lá no Xingu. Coisa incrível, né? E também tem um relato de um outro senhor, Rádio Amador, que ele diz que conseguiu conversar com mais de 320 países somente através do rádio. Presta atenção, é super antiga e rara, vale a pena. Os apaixonados por rádio Amadorismo já ajudaram muita gente. Em novembro de 89, o Boeing que caiu no Alto Xingu foi localizado por Arnaldo Bellunione, o nardinho de Campinas. É um momento gratificante esse para o Rádio Amador? Muito gratificante, é... Porque você, como você vê, o Rádio Amador, tive a oportunidade de auxiliar para salvar-se 40 ou 80 vidas. Seu Júnior Torres de Castro está se preparando para assumir o cargo de presidente da Liga dos Rádio Amadores do Brasil. Ele diz que já nasceu o Rádio Amador. Desta salinha já falou com 326 países e ajudou muita gente a se comunicar com parentes no Brasil e no exterior. Comunico com os cosmonautas russos, quase que diariamente, e com eles me coloco a fada de como eles se encontram no espaço. Quanto tempo da sua vida hoje você dedica ao rádio? Das 10 da noite às 6 da manhã. Todo dia? Todo dia. E a sua esposa? Nenhuma esposa gosta do marido do Rádio Amador, porque ela considera o Rádio Amadorismo como se fosse um marival. Você já namorou de rádio? Já, já, na mesma cidade e bastante até. Tinha uma moça rádio amadora em Minas Gerais, ela era bailarina lá e era um romance, era uma coisa maravilhosa. Mas quando eu tinha 18 anos de idade... Mas chegou a conhecer depois tudo? Conheci. Pessoalmente? Conheci, ela é feia para a Juju. Você se enganou então? Me enganei, porque eu só conheci a voz dela. Você vive no mundo da lua? Eu vivo no mundo da lua, porque eu vivo isolado, mas ao mesmo tempo eu me comunico com o mundo inteiro. Se todos os homens do mundo fossem Rádio Amador, a vida seria totalmente diferente, porque o Rádio Amador é uma pessoa que se aperta nos outros.